Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Valdeci. Então pessoal, hoje quero falar o possível significado de você sonhar com casa abandonada. Eu acredito que é um sonho comum as pessoas terem esse tipo de sonho de sonhar com casa abandonada. Tem pessoas que sonham com casa abandonada e essas pessoas também se sentem abandonadas. Vamos dizer, você está distante da sua família, ou às vezes você se sente que está abandonado pela sua família, ou por algum motivo você está distante da sua família. Também pode fazer com que a pessoa tenha sonho com casa abandonada, tá bom? E outra explicação também de sonhar com casa abandonada pode ser um reflete de sentimento de solidão, abandono, nostalgia ou mudança significativa na vida do sonhador. Esse sonho pode indicar a necessidade de lidar com questões emocionais não resolvidas ou a busca por novos começos, tá bom? Mas eu acredito que a pessoa que está sonhando com casa abandonada, geralmente ela pode estar passando por algum tipo de sentimento negativo, mesmo relacionado à questão de estar distanciado da família. Às vezes você está com a saudade da sua família, saudade da família. Às vezes também pode sonhar com casa abandonada. Às vezes uma família ou um parente seu próximo se mudou para outra cidade, para outro lugar. Então você também pode ter sonhos com casa abandonada, tá bom? E algumas pessoas também sonham com casa abandonada quando ele traz aquele sentimento de que está abandonado, entendeu? Mas é isso aí pessoal, qualquer coisa, para os seus comentários, a sua opinião. Se está com saudade da sua família, vá atrás, visite, tá bom? Porque de fato, a família faz muita falta na vida da pessoa, de qualquer pessoa, tá bom? Fiquem todos com Deus e até mais!